Olá, ouvintes da Mundial, aqui é Michael Pitas para mais um programa Espírito Livre. E hoje eu trouxe mais uma convidada especial, a instrutora e terapeuta de Teta Healing, Roberta Dias, para ela bater um papo aqui com a gente e explicar um pouco dessa técnica, como que funciona, quais são as benfeitorias com essa conexão com o Teta. Oi, Roberta, tudo bem? Comigo está tudo ótimo. Gratidão por ter me chamado para aqui, para estar aqui com as pessoas de São Paulo, com o seu público. Ah, muito obrigado. Gratidão a você por estar aqui com a gente, podendo informar e dar um pouco do seu know-how sobre o Teta Healing. E a Roberta vai estar aqui em Taubaté, dando um curso de DNA básico, que é um curso de Teta Healing, no dia 21, 22 e 23 de julho. Agora, amanhã, sexta, das 19 às 22, sábado e domingo, das 9 às 18, tá? Fica em Taubaté, na rua Cacilda Becker, 153. Para maiores informações, 012-98-108-2494 ou 031-98-784-5279. Mas vamos lá. Explica um pouco para a gente, Roberta, como que funciona a técnica Teta Healing? A pessoa que passa pelo processo de Teta Healing, a primeira coisa que ele aprende é entrar no estado mental Teta. Nesse estado mental, a pessoa consegue comunicar o consciente com o inconsciente. E em que isso ajuda? Por exemplo, tem pessoas que passam por desafios de vida, que eles demoram anos e anos e anos para ficar livre, daquilo ou nunca consegue. E pelas terapias convencionais, vai tratando só pelo consciente, só pela racionalidade. E a técnica não, faz um atalho até a raiz subconsciente desses problemas. Então, ela remove o bloqueio lá na raiz, lá na origem, onde ele foi criado. E aí, remove essas marcas e a pessoa simplesmente resolve o problema. Às vezes, pessoas que estão em depressão, que passaram 12, 15 anos com depressão, com um momento de Teta, uma hora ou uma troca dentro do curso, a pessoa simplesmente se cura, porque ela descobre a raiz primeira que gerou aquilo. E aí, ela descobre, remove essa raiz, substitui por outro programa. E aí, ela já tem a liberação e ela vai no médico, lógico, para o médico diminuindo o remédio, porque tem a parte química da questão, tem a parte médica mesmo, que precisa ir diminuindo o remédio até zerar. Mas a pessoa emocionalmente já está curada, ela já não tem mais a tristeza, nem tem mais aquela baixa energética continuada. Além de fazer limpezas energéticas no curso, que faz com que a pessoa naturalmente vibre mais alto. Então, ela limpa todo o campo energético, limpa toda a forma plasmada em volta dela. Então, ela se libera de muita coisa, de presente, passado e o que ela ia criar de negativo no futuro. Ah, muito legal. Bem dentro do que eu sempre estou explicando aqui para vocês, que muitas vezes o problema não está tão aparente na nossa consciência. Ele está muito lá dentro, no subconsciente, uma coisa que a gente não consegue ver. E é aquilo que a gente está vibrando. Pois quando a gente entende que o problema está muito escondido no subconsciente, só que é o subconsciente que vibra. O corpo que percebe essa vibração do subconsciente e atrai as situações para a nossa vida. Então, em uma técnica como essa, que a gente vai no profundo, pela conexão ao teta, desmembrando o problema lá do profundo, ao despertar e às vezes a cura do que é necessário. Uma questão muito mais profunda. E me explica também, explica para a gente aqui, se qualquer pessoa pode participar do curso ou fazer uma terapia com teta. Qualquer pessoa pode participar, inclusive as pessoas que dizem Ah, Roberta, essa técnica é através da meditação, mas eu não consigo meditar. É uma meditação conduzida para chegar ao estado mental teta. Mas é só isso que é o processo de meditação. Ele é muito simples e fácil, qualquer um aprende. A minha irmã, por exemplo, tem déficit de atenção. E fez o curso, é minha assistente hoje, ela tem déficit de atenção, tinha pelo menos. E não teve problema nenhum, faz normal. E ela não conseguia meditar nenhuma forma de meditação antes de conhecer o teto. E ela foi sem acreditar mesmo. E foi, né? E foi. E simplesmente foi. Foi lindo. Inclusive, eu estava até conversando com você sobre isso. Ela perdoou o meu pai, que ela não conversava há 26 anos com ele. Ela deu até um depoimento sobre isso em um programa de rádio que a gente faz na nossa cidade. Ela perdoou o meu pai, 26 anos com ódio no coração do meu pai. E simplesmente perdoou. Foi lindo. Foi lindo ver os dois juntos. A gente fez uma festa de aniversário para ele nesse domingo passado. E ela ajudou a fazer toda a festa. Ele ficou muito feliz. Então, não só ajudou as pessoas, que um que eu dou esse curso, só os alunos. Ajudou a minha família. Por isso que eu sou tão dedicada e eu viajo, dou curso onde precisar dar. Porque realmente é uma guiança mesmo. É uma missão. De levar isso que está transformando a minha vida, transformando a vida dos meus clientes. Para as outras pessoas. Para que mais pessoas possam disseminar essa técnica. Porque uma pessoa que aprende o tetaheaning, ela pode atender a família dela. Ela já sai certificada com a certificação internacional dada pela Havaiana. Para atender outras pessoas. Então, se ela já é terapeuta, ela pode agregar isso no trabalho dela. E se ela não é e nem quer ser, ela pode usar nela. Porque é uma técnica de autodesenvolvimento. Para resolver os próprios problemas. E pode ajudar a resolver as questões da família. Às vezes, atender o marido, se ele quiser ser atendido. Filhos, mãe. As pessoas que estão passando por desafios ali. Às vezes, chega em casa com um amigo, chega com uma dor de cabeça. Aí, peraí. Deixa eu entrar em teta aqui e tirar essa dor de cabeça. Então, muita coisa pode ser resolvida através desse estado mental teta. E do uso, depois que a pessoa entra no estado mental teta, ela aprende a como usar isso. Porque entrar em estado mental teta, a gente entra pelo menos duas vezes por dia, todos os dias. Quando você está acordando de um sonho. E quando você está quase dormindo, você entra em teta. Então, a gente já entra naturalmente em teta duas vezes por dia. A pessoa passa pelo processo todo acordada. Não tem hipnose. A pessoa não fica fora do corpo. Não tem nada disso. É só uma meditação que faz com que a pessoa fique tranquila o suficiente para acessar o subconsciente. E usar o processo de cavar a crença até a raiz. Identificar essas crenças. Porque a maior dificuldade das pessoas é descobrir o que elas têm. As pessoas têm uma grande dificuldade. Descobrir o remove. A partir do problema. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim. Não, Roberta, eu vim para esse curso porque eu estou com problema de prosperidade. Tudo que eu faço dá errado. Eu largo pelo meio dos meus projetos. Está dando tudo errado. A gente vai descobrir os porquês dessa pessoa. Junto, ela vai descobrir como ficava as raízes e os problemas dela. E remover a raiz. E substituir a raiz por uma empoderadora. Mesma coisa relacionamento afetivo. Ela descobre as raízes. Troca as raízes no inconsciente. E a vida dela muda. Mesma coisa doença. A pessoa está com doença física instalada. Seja ela qual for. A gente ajuda a encontrar. Vai pelo processo de cavar de crença. Descobre as raízes da doença. Que pode ser uma ou mais. E a pessoa simplesmente se cura. Então, é um processo de buscar as origens. Busca as origens. Remove. E naturalmente a pessoa cresce. Como espírito. Como pessoa. Como ser humano integral. Porque não tem como. Porque tira as limitações da pessoa. Se tira as limitações, ela fica uma pessoa melhor. Ela fica uma pessoa mais conectada. A intuição abre muito. A criatividade abre muito. Vira uma enxurrada de ideias. Que a pessoa começa a ter. Para agir de maneira intuída. Então, com o tempo de utilização. A prática do teta reading. A pessoa descobre a missão de vida. Não tem como não descobrir. Porque a pessoa fica conectada. E flui. É o que eu sempre falo aqui. Nós somos responsáveis por tudo. Tudo que acontece de bom. Que acontece de ruim. Que a gente julga de ruim. Nós somos responsáveis de acordo com nossas crenças. Como a própria Roberta disse. Crenças limitantes que estão. Às vezes alojadas no subconsciente. A gente quer muito ganhar dinheiro. Ficar próspero. Ter um relacionamento saudável. Mas tem outras crenças lá dentro. Que não estão de acordo não. E estão bloqueando aqui fora. Então, com essa técnica. A gente consegue acessar. E trabalhar isso tudo. E para os ouvintes entenderem melhor. O que seria esse estado mental teta? Na meditação conduzida. Em menos de 5 minutos. Eu ensino uma pessoa a entrar em estado mental teta. Legal. É só uma meditação que eu conduzo. E a pessoa chega nesse estado mental muito fácil. Muito rápido. Só precisa que seja em curso. Por isso que eu não posso ensinar. A distância pela internet. Como eu ensino outras coisas. Porque tem válvulas de segurança. Para a pessoa aprender a usar. E aprender a usar de maneira segura a técnica. Certo. Já tem que ser presencial. Exatamente. Até para ter ali um apoio. Um amparo. Porque é uma questão mais profunda. Exato. É algo que dá para a gente ensinar à distância. E dentro dessa questão de estado mental teta. Eu vejo que se eleva. Se eleva o espírito. Se eleva as vibrações. E nos conectamos a grandes forças. E a grandes estados mentais. E consciências do universo. Sim. Na espiritualidade também. Você se sente um com o todo. Quando você entra em estado mental teta. E começa a se trabalhar. Você trabalha com a energia mais poderosa que existe. Que é do todo. Que é do criador. Que é do universo. Depende de como a pessoa chama. Não importa o nome. É. É o que eu sempre estou falando aqui. Não importa o nome que você dá. Mas é esse todo. Essa grande consciência cósmica. Esse grande universo. Que a gente se conecta. Porque a gente faz parte. E a gente entra no fluxo. Quando entra no fluxo. As resistências ligadas a dinheiro vão embora. A relacionamento vão embora. Tudo vai embora. É como se você se soltasse nos ventres da criação. E a vida simplesmente fluísse para você. Lógico que tem paradigmas. Medos. Crenças. Que impede a gente soltar. A gente fica o tempo todo. A gente fica aqui trabalhando. Se agarrando. E a gente vai tirando essas amarras. E a pessoa vai fluindo. A vida com relação a prosperidade. Ela deixa de ser o foco. E só flui. Só flui. E a pessoa costuma triplicar os rendimentos facilmente. Daí a pouco aumenta mais. Aumenta mais. Porque não tem mais o parâmetro mental de posso ir até aqui. E aí vai trabalhando nas crenças de origem. Naquilo que ela aprendeu na família sobre dinheiro. Sobre negócios. De juntar a espiritualidade com dinheiro. Que existe muitos tabus e paradigmas. Ainda mais aqui no Brasil. De ajuda também. Porque a pessoa acha que por exemplo. Receber ajuda é só gratuito. Isso. E aí tem muitas resistências. Que a pessoa confunde o que é um trabalho espiritual. De uma casa religiosa. Do que é um tratamento para a pessoa melhorar. Que é uma profissão do outro. Exato. Que ele come disso. Ele vive disso. Vive totalmente. Todos esses paradigmas são mudados com a técnica do Teta Healing. A pessoa pode trabalhar isso. Pode começar a usar a técnica e viver disso. Porque às vezes a pessoa encontra no Teta Healing a missão de vida. Às vezes a pessoa está buscando o que vai fazer da vida e não sabe. E aí vai procurar. Geralmente os adolescentes vão procurar o que dá dinheiro. Vai escolher a faculdade de acordo com o que dá dinheiro. E não é isso. O dinheiro vem. O dinheiro é consequência. Ele não deve ser o fim. Ele não deve ser o objetivo. Quando a pessoa consegue compreender isso. Ele começa a olhar para os dons. O que ele é bom fazendo. Se ele é bom cantando. Se ele é bom dançando. Se ele é bom tocando. Se ele é bom ajudando pessoas. Se ele é bom... Sei lá. Fazendo o que ele é bom. Fazendo. É o que eu sempre falo. Quase todos os programas eu estou sempre enfatizando isso para as pessoas. Para parar a sair dos ideais. Do que dá dinheiro. Do que é bom. Do que profissão é a melhor. Qual que está na moda. O que os pais falaram. E perceber o que a alma está falando. O que realmente, como a Roberta disse, esses dons. O que o nosso espírito está querendo fazer aqui na Terra. O que ele está querendo se realizar. Como se realizar. Como se expressar dentro de tudo isso. E se desligar de tantos ideais e outras crenças limitantes. Falando. Não. Isso é o melhor. Porque isso dá dinheiro. Isso é aquilo. Então a pessoa vai voltando para si. E despertando essa consciência. E quando a gente fala de teta. Para trabalhar. Como você disse no caso. Você deu o caso da sua irmã. Mas quando a gente trabalha. Então tanto ódio. Tanto essas crenças de raiva. De situações. Ansiedade. 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 Quase todo mundo está vivendo nessa vibe de ansiedade. E quando a pessoa percebe. Várias pessoas. Que às vezes passam por um atendimento online. Ou fazem o curso. Eu falo. Roberta. Eu não sabia que existia uma vida diferente disso. E às vezes as pessoas que estão perto de mim. Ficam estranhando a forma como eu vivo. Porque realmente eu vivo num mundo à parte. Sim. Eu vivo num mundo que a felicidade é real. Que as pessoas são boas. Que as pessoas se ajudam. Eu encontro ajuda para todo lugar que eu vou. Isso para as pessoas não é normal. Não é natural. E ela encontra. Quando ela se encontra com ela e com a essência. Ela começa a encontrar pessoas que ajudam. Sem querer nada em troca mesmo. Ajuda porque sente. Sente a alma do outro. Sente que o outro está ali de coração. E a vida toda muda. Ansiedade praticamente vai a zero. Vai acabando. Porque vai ficando no real. Exatamente. É o que eu sempre falo. Ansiedade é o que? A gente está ligado no futuro. Numa ilusão do futuro. Criando histórias na cabeça. Fantasia. Do que vai acontecer. Do que vai acontecer. E começa a ficar ansioso. E o corpo que trabalha com agora. Não vai conseguir dispersar aquela energia. Ele fica totalmente aflito. Quando vai. Não trabalha com o real. Você vai. Agora com a técnica. A gente vai voltando para o real. E conseguir se conectar. O que realmente é válido. Sim. Né? E me diz uma coisa. Com essa técnica. Você acredita. Depois que. Tanto tempo com o Teta Healing. Que você está trabalhando. Qual é a sua conexão. É. Como você percebe. Aumenta as percepções da pessoa. Não que ela vai começar a ver espírito. Mas aumenta a percepção dela para o universo. Porque a mediunidade. Ela não é só. Ver os desencarnados. As pessoas que tem essas grandes. Baboseiras. Essas ilusões. Não. A mediunidade. Essa ultra sensibilidade. É perceber o todo. É perceber o mundo. Aumenta isso. A pessoa entra. Em fase a fase. Com as ondas do todo. Ela entra em ressonância perfeita. Com o fluxo da vida. Com o fluxo do universo. Algumas pessoas se abrem mais. E outras precisam de mais trabalho. Com elas mesmas. Mas sempre aumenta. Na medida que a pessoa se trabalha. Porque é uma técnica. Para ser usada no dia a dia. Não é uma técnica. Para a pessoa ir lá. Aprendeu. E nunca mais a usar. É uma prática diária. É uma coisa. Por exemplo. A pessoa teve um desafio com o irmão. Ao invés de ir lá brigar com o irmão. Ele vai olhar para dentro. Ele vai usar a técnica. Para descobrir quais são as raízes emocionais dele. Que estartaram aquele programa no irmão. Então ele vai resolver dentro dele. Aquilo que ele está vendo no espelho do lado de fora. Que é o irmão. Isso. E aí vai ter o aprendizado. Porque assim que é limpo. A crença. Vem. Através da conexão. O que deve ser substituído. Porque sempre tem um aprendizado. Em cada situação de vida. Então os carmas. Que geralmente levam a vida para ser quitados. A pessoa pode quitar em 30 segundos. Com treta. Por quê? Tudo. O criador só quer que a gente aprenda. Exatamente. Então quando é o aprendizado. A pessoa descobre o que gerou. Por que ela está vivendo aquilo. E qual é o aprendizado. Ela instala o aprendizado. Faz um download com o teta daquela informação do aprendizado. Pronto. Resolveu o problema. Já era aquele. Vamos para o próximo desafio. Não precisa mais olhar para a vida como sendo uma arma apontada para a cabeça. E sim como uma grande oportunidade de crescimento. De evolução. E com uma ferramenta maravilhosa. Para fazer com que isso seja rápido e não seja doloroso. A gente sai desse vitimismo. Nesse vitimismo que a gente se coloca. Quem vibra no vitimismo para sempre vai ser vítima. E nunca vai para frente. Nunca consegue alcançar nada. Porque o mundo está contra ele. Ele não toma responsabilidade de nada. Nada muda. E fica essa vida que tem. Essa vidinha. Como eu sempre falo aqui. Essa vidinha que não vai para frente. Então está na hora da pessoa se assumir. E observar nela. O que ela está fazendo. O que ela está realizando. Vejo. Que é muito parecido com a teoria. Até com o trabalho que eu faço. Com a psicobia energética. Onde a gente trabalha as nossas crenças interiores também. E colocamos elas para fora. Para se auto trabalhar todo dia também. E Roberta. O que você poderia dizer. Que esse curso. O pessoal que vai estar ouvindo agora. E quiser fazer esse curso em Taubaté. Ainda tem vagas. Como que está? As vagas são limitadas. Mas ainda tem vagas. Por isso que tem que entrar em contato pelo WhatsApp. O mais rápido possível. Porque também tem um cadastro para ser feito. No site internacional da Havaiana. Que eu preciso da autorização. Que vem de lá. Para gerar o certificado. Então se a pessoa demora. Pode ser que eu não consiga entregar o certificado. Para ela junto com todo mundo. Tem que enviar para ela depois. Então é melhor que se inscreva logo. Porque o curso já começa amanhã. Sexta-feira. Para ela ter a vaga e o certificado. Entendi. Então ouçam bem. Então vou repetir aqui. Vai ser em Taubaté. Dia 21, 22 e 23 de julho. Então amanhã sexta. Das 19h às 22h. Sábado e domingo. Das 9h às 18h. Quem quiser pode se inscrever. Fica em Taubaté. Na rua Cacilda Becker 153. Bairro Jaboticabeiras. As informações para você mandar o WhatsApp. É no 012-98108-2494. Ou no 031-98784-5279. E dentro disso. Roberta. O que mais você poderia mandar de recado. Para o pessoal. Explicar. Para finalizar. Sobre o Teta. Sobre tudo que você passa para a gente. Sobre o seu trabalho. Então o Teta para mim. Na minha experiência de vida. Foi um divisor de águas. E todos os alunos que passam por esse processo. Me dizem a mesma coisa. Foi um divisor de águas. Então se você quer ficar livre de ansiedade. Medos. Traumas. Choques. Doenças. O Teta Rigen pode ser a solução que você está buscando. E que você ainda não encontrou. Para mim foi. Para os meus alunos até agora. Eu só tenho tido feedbacks positivos. Dessa transformação. Desse modo de vida diferente. Porque vira um modo de viver diferente. A pessoa descobre a conexão com o todo. Com a fonte. Com Deus. Dentro delas e fora delas. E começa a enxergar isso nas pessoas. E aprender. Como lidar com as questões. E resolver na raiz. E é rápido. É mais fácil. Tem por exemplo. Pessoas que estão com problema de prosperidade. Há muito tempo. E simplesmente se resolve. Quando aprende o Teta Rigen. Aprende. Como lidar com tudo isso. E tudo vai se desbloqueando. Vai se resolvendo. E é lindo o processo. Realmente é um divisor de águas. Existe uma pessoa que entra no curso na sexta. E existe outra pessoa que sai. No domingo à noite desse curso. Todos saem emocionados. E se forma sempre uma nova família. A cada turma que eu dou. Então. Eu dou apoio depois. Eu não deixo a pessoa solta. Eles têm um grupo de WhatsApp. Cada turma tem um grupo de WhatsApp. Que eu dou apoio depois. Para caso ela queira atender um amigo. Queira atender um vizinho. Ou mesmo para os terapeutas. Que querem acoplar isso ao trabalho. Eu dou um suporte depois. Para a pessoa continuar. O uso da técnica. Ele não fica. Por exemplo. Faz o curso e ele está abandonado. Não. Ele vai ter suporte. Por mais um tempo comigo. Via WhatsApp. Muito legal. E a Roberta. É uma profissional. Que a gente sente. É uma profissional séria. Uma profissional que olha no seu olho. No fundo do seu olho. Não é aquela profissional. Que a gente sente que está ali. Simplesmente pelo dinheiro. Ou por qualquer outra coisa. Não. Lógico. Tudo tem o seu ganho. Porque. Como ela mesmo disse. É o nosso trabalho. Então. Quando você trabalha. Apesar daqui. As pessoas acreditarem. Que tudo que tem a ver com espiritualidade. Não se deve ganhar dinheiro. Não é bem assim que funciona a vida. Porque é um trabalho. É uma ajuda. Não quer dizer que a ajuda tem que ser só gratuita. A ajuda também. Precisa ser paga. Porque na hora que você paga um curso. Uma terapia. Qualquer coisa desse tipo. Você está recebendo uma ajuda. Afinal. Quando a gente está. Um professor. Quando está alfabetizando. E não está ajudando. Alguém a saber a ler. Então. É uma ajuda sim. Uma grande ajuda. E ela é uma profissional séria. Que você sente a seriedade. E a capacidade de poder trabalhar. A capacidade de poder ajudar. Tá. Então. Lembrando. Dia 21, 22 e 23 de julho. Curso de DNA básico. Com Roberta Dias. Lá em Taubaté. Sexta-feira. Das 19h às 22h. Sábado e domingo. Das 9h às 18h da noite. Rua Cacilda Becker 153. Bairro Jaboticabeiras. Telefone. Vou repetir de novo. 012-98108-2494. Ou 031-98784-5279. Vai lá. Se inscreve. E muda. Aprende uma nova técnica. Aprende a ver a vida de um novo jeito. Com a Roberta. Pedindo licença um pouco com ela. Vou dar aqui os recados que eu tenho para dar do espaço. Primeiramente, o pessoal de Mogi. Terça-feira agora. Dia 25. Vou estar lá no Centro Espírita Caminheiros. Dando a palestra. A Verdade do Espírito. Às 20h30. Centro Espírita Caminheiros. Lá em Mogi das Cruzes. A Verdade do Espírito. Às 20h30. Fica na rua Paulo Salles de Abreu. Número 81. Qualquer informação. Entra no Face. Eles têm a página Caminheiros. E lá tem as informações certas. Para como se inscrever. Para fazer o curso. A palestra. Perdão. A palestra é gratuita. Tá? E também. Voltando. A gente. Voltando ao nosso circo de palestras. Que eu abri lá no Espaço Filhos da Libertação. Eu vou estar dando uma palestra. O Universo e Eu. Uma palestra voltada para entender. Que nós e o Universo somos conectados. É bem o papo que a gente está falando aqui hoje. Fazemos parte do todo. E quando despertamos isso para a vida. Começamos a observar a vida de uma nova forma. Abrindo percepções e visões. De um novo caminho. Essa palestra vai ser bem legal. Ela vai ser dia 26 do 7. Às quarta-feira. Quarta-feira que vem. Às 20h30. É das 20h30 às 22h. Quarta-feira. E. Eu vou também. Estar abrindo agora. Pessoal. O curso Redescobrindo Você. É um curso. O primeiro curso que eu fiz. É um curso terapêutico. Para você trabalhar todo o seu interior. Abrir aquilo que você às vezes não vê. Quantas vezes a gente está nos ideais da vida. Em grandes ideais. E esquece de observar quem a gente realmente é. Então são 12 encontros. Eu comecei esse curso fazendo 5. Agora eu renovei ele todo. E acreditei que precisava de um pouco mais. Então eu estendi o curso para 12 encontros. Às quintas-feiras. Começa a partir do dia 17 do 8. Agora em agosto. 17 de agosto às 20h30. E vou abrir uma turma de terças-feiras à tarde. Terça-feira dia 29 do 8. Das 15h. Tá? Para maiores informações. Espaço Filhos da Libertação. 2639-3655. 2639-3655. Se quiser me seguir no Face. Maicon Pitas. Ou o Face do Espaço. Espaço Filhos da Libertação. Tem também o meu canal no YouTube. Que todo dia sai vídeo. Falando sobre esses temas. Vendo os trabalhos com as entidades. Para muita elucidação e aprendizado. E Roberta. Eu queria que você deixasse aqui o seu contato. O seu canal. Tudo que você pode deixar para o pessoal que quiser. Gostou do seu trabalho. E quiser ir atrás de você. Então. Se você quiser. Você pode entrar em contato pelo YouTube. Roberta Dias Terapias. Você pode entrar em contato. Nesse WhatsApp. 031-987-845-279. Repetindo. 031-987-845-279. Que a gente passa todas as informações. Para você nos seguir em todas as redes sociais. Então gente. Obrigado. Por mais essa audiência. Obrigado Roberta. Gratidão a minha. Por ter vindo aqui. E até semana que vem. Para mais um programa Espírito Livre. Até lá. Até lá.